Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso, estamos começando mais um BDM, o seu canal de manutenção automotiva do YouTube, e como vocês perceberam, não falei 4x4, porque estamos começando mais um BDM a gasolina, é isso aí, pessoal faz parte, tem que ter BDM a gasolina, mas tem que ter, claro faz parte, faz parte, olha aí que nós temos aí o Golf, daquele cliente nosso que cuida muito bem do carro, olha a prova que eu estou falando aí, ele vai trocar a parte do gargalo do tanque, e aí a gente fez já uma revisão geral na suspensão traseira, já demos essa desbulhada na suspensão traseira, aí tem gente no canal que fala assim, ah, você se desbota muito, moçada, mas a gente trabalha assim aqui, porque a gente desmonta e olha tudo, e o cliente pediu para fazer assim também, escapamento fora, olha lá, o escapamento está ali ó, escapamento fora, eixo traseiro, os freios aqui, vamos mexer moçada aqui ó, nessa peça aqui ó, aí ela vem por aqui ó, onde ela está aí, ela vem por aqui, passa aqui, olha o tanque aqui ó, bem aqui assim ó, estava o eixo traseiro fora, está vendo ó, bem aqui ó, então, desconheço, vou tomar nem tirar esse tanque, não tirar o eixo traseiro fora, vai ser tirado ele para a gente trocar, trocar essa peça do gargalo aí, beleza? Então é isso aí, uma desbulhada no carro, só que a gente já trocou, a gente já trocou nesse veículo, já trocou as buchas, daquela bucha aqui ó, a bucha do estraseiro, a gente já colocou nova, já foi trocado uma vez, tudo original, a gente já colocou, então esse carro aqui agora é só mais essa, esse talento aí, no câmbio, e esse VDM aqui, moçada, vai ser duplo, eu vou ter um Fox ali, está acendendo a luz da pressão do óleo do motor, daqui a pouco eu vou colocar ele para dentro, fazer um VDM e a gasolina duplo Volkswagen, um Golf e um Fox, beleza moçada? Então é isso aí, foi desbulhado tudo ó, seus amortecedores, mola, está vendo? Desmontou tudo o carro aí, para dar aquele talento nele mesmo, e daqui a pouco a gente começa a mostrar, a regra é clara, gravação recebida, ligação interrompida, moçada, então, daqui a pouco a gente consegue, começa a filmar o Fox, moçada, e vamos ver o que é que está fazendo acender a luz do óleo dele, beleza? Vamos passar para o cliente, para a gente saber certinho, o que é que aconteceu, a luz do óleo, tem o barulho de rajada no motor, enfim, Fox que está ali fora, daqui a pouco entra para dentro, moçada, Bora lá, bora lá, moçada da mecânica águia, estamos aqui fazendo um VDM, a gasolina duplo, esse Fox aqui, moçada, a luz do óleo, dá uma olhada, Olha lá, não apaga, olha aí, a do freio de mão normal, né? Bem no 140 aí, está vendo a luz de óleo acesa? Pois é, não apaga, e está com barulho, algum barulho de alguma... Aí, olha, quilometragem, 129.034, luz de óleo não apaga, vamos aqui com ele, moçada, o Moose! Beleza? Abraço aí, moçada, e vamos para vocês aí! Jesus Cristo, Messias! Nada! Mostra, olha aqui, moçada, pressão de óleo, nada de pressão de óleo! Eu falei para o cliente, é algo errado que esse carro tem ali, Neto, trocar a bomba de óleo, vai resolver? Pode ligar lá, Messias, por favor! Moçada, a bomba de óleo, ela não faz a pressão do sistema, sabia disso? A bomba de óleo, ela mantém o fluxo, é como uma mangueira, quando você liga a mangueira lá, na sua casa, você liga a mangueira, aí sai aquele fluxo de água, não sai? Quando você quer aumentar a pressão de óleo, o que você faz? A pressão da água na mangueira, você não aperta a frente assim, e fica mais forte? Mas, justamente é isso aí, o que faz ficar mais forte, principalmente, dentre outros fatores, é o bronzinamento. A bomba de óleo, ela mantém o fluxo, tá? Litros hora, ela mantém o fluxo de lubrificação do óleo no sistema do motor, ela mantém. Só que a pressão, quem faz o papel da mão na mangueira, é principalmente o bronzinamento. Ou, nesse caso aqui, esse motor, a gente sabe que ele tem histórico de problema de tuxo no cabeçote, pode ter estragado muito o tuxo, aqui, pode ter estragado o alojamento dos tuxos, e tá tudo bem focado. Moçada do BDM, como vocês viram aí, mais uma vez, o celular não estava no modo avião e fomos interrompidos, mas tá. Como eu estava falando para vocês, moçada, esse motor aqui, ele tem aquele histórico de dar problema em tuxo de válvula, né? E aí, se está muito folgado, não tem pressão na linha de lubrificação, moçada. E, segundo o Mestre Black, está muito seco aqui em cima, olha a fumaça saindo aí, ó. Está muito seco aqui, tem muita borra lá dentro, ó. Vamos dar uma olhada assim, né, Mestre Black? Como é que é o negócio do tuxo aí, Mestre Black? E você, aí, outro Barbosa, aquele abraço para você, viu? Muito obrigado por ser fã da gente. Um abraço. Provavelmente prejudicou as bronzinas, e aqui no cabeçote, como o eixo de comando é apertado pela tampa de válvula aqui, desse motor aqui, com certeza danificou também, porque ela rodou sem óleo. Aí só tirando para ver o resultado que aconteceu no motor. Beleza? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Beleza, aí, moçada! O muso apresentando o BDM! Então, moçada, vamos acabar de desmontar aí e vamos descobrir. Se o motor, bomba de óleo, bronzinas, eixo comando, par de cabeçote, enfim, vamos olhar tudo isso aí que a gente tem que verificar. E tem bastante vazamentinho, moçada, dá um vazamento aqui desse lado, ó. Então, vamos ter que fazer uma revisada desse motor aí, e vamos ver o que o cliente vai autorizar a gente fazer aí. Moçada da Águia 4x4, ou melhor, da Águia Mecânica, já que estamos gravando um BDM a gasolina, um vídeo a gasolina, uma Águia a gasolina. Olha aqui, moçada, essa aqui é a válvula anti-capotamento do Golf, certo? Quando um carro que sofre um acidente, ela tem um dispositivo de segurança aqui, que bloqueia o fluxo de combustível. Muito bem, ele é composto por essa válvula e essa esfera de aço, fica aqui dentro, ó. Só que essa esfera de aço, ela fica batendo dentro do alojamento, ó. Ficava, né? Aí o Flash Neg, aí o dono do carro, o dono do Golf, descobriu num blog russo, de proprietários de Golf, que era só acolchoar a válvula aqui. Olha aí o Flash Neg, moçada. Botou essa espuminha preta aí, ó. Tá vendo? E olha como é que ficou agora. Parou o barulho, moçada. É que eu não filmei o barulho antes aqui, moçada. Porque ela correria ali, não filmei o barulho, ó. Mas aqui agora, ó. Só tirar ela fora, ela fica batendo aqui dentro, tá, 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 tá. Você coloca uma almofadinha, pronto. Olha aí, ó. Original, moçada. Nota daí, entendeu? Isso aí que, entre outras coisas, tiramos o tanque pra isso aí, pra mexer ali, trocar uma peça dos caras, trocar essa peça aqui. Então, nem sei qual peça que foi trocada. Meixando uma peça no gargalo aí, e tirar esse barulho aqui da esfera, moçada, da esferinha. Beleza? O gol... A regra é clara. Gravação interrompida, ligação recebida. Muito bem, moçada. Aí está a pé, o... Aqui o... Valante de capotamento. E foi trocada uma peça no gargalo. Vou informar que peça que é essa aí, moçada. E aqui, ó. Tá aí o gol, fama, moçada. Tirou o tanque fora. Tudo beleza. Olha o som que ele botou aí, ó. Hehehehe. O som aqui está... Mal intencionado, né? É. Moçada, aquele Fox, que vocês viram filmando aí, o motor sem pressão, com a luz de óleo acesa. Aquele carro foi comprado agora. Foi feito um negócio com ele e foi feito... Foi pego num negócio de terceiro. Uma pessoa trocou aquele carro com... Um cliente trocou aquele carro com a pessoa que tinha pego de outra... De um terceiro. Ou seja, como o cliente devolveu pra essa pessoa, ela vai devolver pro terceiro. Beleza? Então não teremos vídeo daquele motor lá. Mas aquilo ali, moçada, com certeza é motor. Motor todo cheio de borra, desgastado, cabeçote, enfim. Aí, como eu falei pra eles ali, que era imprevisível a despesa, poderia ter que trocar o motor, trocar o cabeçote, enfim. Aí eles resolveram desfazer o negócio, beleza? Então aquele Fox vermelho, não teremos vídeo daquele motor. Combinado? E foi embora. Foi embora. Eu estava nesse box, né? Estava bem aqui assim, ó. Então, ele já foi devolvido, moçada, pra... Pra quem vendeu pra eles. Aqui um corocinho, moçada. Já que hoje é dia de BDM e gasolina, né? Um corocinho, moçada, trocando junto do cabeçote. E ali uma estradinha fazendo revisão light. O milionário tá agarrado na orelha dessa revisão light, moçada. Que beleza, hein? Milionário. Esse menino de ouro, meu Deus do céu. Essa estradinha aqui, moçada, ela acabou de ser da garantia. Fez a última revisão. E agora vai começar a fazer com a gente aqui. Vai ter o nosso controle de revisão aqui na Águia Automecânica. Beleza, moçada? Então é isso aí. Agarrados na orelha desse BDM e a gasolina. E aí E aí E aí BDA a gasolina, isso aí, bastidores da águia, gasolina moçada, olha o que nós temos aí, montada a suspensão traseira moçada O cliente mandou fazer o serviço, falou, tira o tanque fora pra mim, muito bem, a gente tirou, vocês viram, pra arrumar aquela bolequinha lá, arrumar aquela esfera que ficava batendo aqui no gargalo Como nós estamos um menino bem mandado, a gente fez o serviço pra ele moçada, olha aí, como eu expliquei pra vocês, onde tá o câmbio aqui, ó, o câmbio, onde tá o tanque aqui, ó, o tanque aqui, e o eixo tá embaixo O tanque não sai aqui, ó, tá vendo? Então tivemos que fazer a remoção da suspensão traseira completa E tiramos do tanque pra trocar a esfera, não dava pra forçar pra baixo ali, não dá moçada, não dá O gargalo é um plástico seco, ó, duro, rígido, se você fosse forçar ia soltar essas emendas aqui, ó, e com certeza seria pior a emenda do que o soneto Então, faz a remoção do tanque, faz o serviço perfeito, trocou uma pecinha no gargalo também, se eu não me engano Fez aquele acolchamento na esfera pra tirar um barulho que incomodava ele aí, que segundo o próprio dono do veículo Ele foi num, 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 num fóruns da Europa, fóruns europeus de proprietários de golfe, da Rússia, enfim E viu aquele barulho da esfera ali, então ele julgou que, que era ali o barulho e mandou fazer o serviço A gente faz, a internet tá aí pra isso, não é mesmo moçada? Então é isso aí, mais um BDA Gasolina, moçada, agora o nome do canal será Bastidores da Águia 4x4 E quando for veículos leves, o nome do vídeo será BDA Gasolina, beleza? Então é isso aí, eu já expliquei num vídeo de sábado o porquê da mudança do nome, né? Então agora a partir de 10 mil inscritos, vamos fazer essa mudança no nome, para BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 Gostou do nosso serviço, moçada? Gostou do nosso canal? Tá gostando? Pensa em se inscrever Isso, dá essa moral pra gente aí, se inscreve no canal E aí quando você se inscrever no canal, você tem que ativar o sininho Lá, notificações, lá tem as notificações Ignore as outras, tem três opções Você ignora as outras duas e clica só no todas Aí você vai receber todas as vezes que eu lançar um vídeo novo Você recebe a notificação no seu celular No seu tablet, no seu notebook, no seu computador Onde quer que você esteja, acontece uma mágica E quando você clica no sininho, você recebe as notificações do BDA 4x4 Ou BDA Gasolina? E nós temos vídeos de segunda a sexta-feira Às 19h de Brasília E no sábado de manhã, as melhores perguntas da semana E no domingo esporadicamente, algum vídeo especial Beleza? Geralmente vídeos especiais ou de motor Combinado, moçada? É isso aí E antes de encerrarmos mais um BDA com a gasolina A mensagem das gêmeas Gente, o canal do tia a gente está bombando Se mais de 10 mil inscritos Ê 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 Então não esquece de dar o seu joiná Se inscrever no canal Tocando o sininho Vai tchau, tchau 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 Não, meu coração Águia Automecânica Respeito por você Respeito por seu automóvel Até o próximo vídeo, se Deus quiser E aquele abraço!